Mas tem uma cidade aqui que é a capital brasileira da cerâmica, de onde sai boa parte dos filtros vendidos no Brasil. Essa cidade é indiana. E aí o Flavinho foi lá pra conferir, nossa equipe esteve lá, e ele encontrou um homem que garante que o verdadeiro segredo da saúde, olha só o que eu tô falando, hein, é tomar água nesses filtros. Será mesmo? Vamos conferir? Vamos lá, Flavinho! Antes da gente começar a mostrar o passo a passo que transforma o barro em filtros de cerâmica, é importante que todos conheçam este homem. O senhor Elias tem 78 anos e, segundo ele, a 60 não pega gripe ou sequer um resfriadozinho. O motivo seria a água que vem dos filtros de barro. Sinceramente, eu vou te falar, não é porque eu vendo filtro, mas a vida inteira, em casa, até a minha mulher fala, mas por que você não bebe água gelada com esse calor? Eu bebo água de filtro, eu não pego gripe, já faz uns 60 anos. Sério, sério, eu tenho 78 anos, mas faz 60 anos que eu não pego gripe. Porque eu tomo só água de filtro em qualquer lugar que eu estava viajando, onde tinha filtro, eu bebia água. Elias tem também uma disposição de dar inveja e um bom humor incomparável. Todo este alto astral, ele também atribui a água do filtro de barro. A vida inteira, sempre onde o senhor passou, tinha um filtro de barro. Como é que foi isso? Tinha, tinha. E quando não tinha, mandava de brinde. Para falar, põe um filtro aí, para quando na outra viagem eu bebe água do filtro. Os patrões, às vezes, achavam ruim, brinde, brinde, mas eu dava para poder eu beber água, você entende? Quer dizer, eu mesmo me fazia na cama. Seu Elias passou a vida vendendo filtros e, por isso, a gente bem que poderia desconfiar do depoimento dele. Mas uma organização americana atestou o que o Elias nos disse. O filtro de barro brasileiro é o melhor e mais saudável do mundo. E Indiana, na região de Presidente Prudente, é a capital brasileira da cerâmica. Hoje, apenas uma delas produz os filtros com o selo do Inmetro e envia para todo o Brasil. Nós vamos agora acompanhar o passo a passo da fabricação dos filtros. Tudo começa com a matéria-prima. São três tipos de barro diferentes que são misturados. É o trabalho do senhor Sebastião, que precisa encher 50 carriolas por dia para alimentar com o barro toda a produção da cerâmica. A qualidade dos três barros é o fundamental, é o tipo que fica o material. O material fica mais resistente, você usando os tipos de barro correto, fica um produto melhor. E o fresco da água também ajuda bastante para o filtro refrescar a água. Com esses três materiais, em vez de ser feito com um ou dois só. Então, nós, particularmente, a gente faz com três materiais. Depois de ser misturado, o barro precisa ser amassado. O que acontece neste cilindro, que tira todo o ar do barro. Todo o processo acontece dentro de um ambiente que chega a 40 graus de temperatura. Olha, é importante que eu diga uma coisa para vocês, até para justificar aí o suor. Todos os ambientes aqui da cerâmica são muito quentes e isso é de propósito. Não existe a refrigeração para que as peças sequem. Dessa forma, elas ganham ainda mais qualidade e passam mais rapidamente para os próximos procedimentos que são necessários para a fabricação de vasos, moringas, panelas e os filtros. Clima quente, processo mais rápido. O calor ajuda muito na secagem da peça, então ela consegue chegar no ponto final aqui mais rápido. As pelotas de barro são separadas e levadas para os tornos. São pelas mãos destes verdadeiros artistas que a matéria-prima vai ganhando forma. Daqui a pouco você vai conhecer o Sr. Aparecido. Há quase 40 anos ele trabalha nos tornos, o que dá ao ceramista uma prática impressionante para moldar o barro. Eu quero convidar você para continuar assistindo o passo a passo da fabricação dos filtros de barro. Gente, é tudo feito de forma artesanal. E uma dessas etapas é a do torno, né? Eu tenho que tornear, deixar tudo bonitinho. Quem faz esse trabalho há quase 40 anos é o Sr. Aparecido. Como será que ele consegue deixar todos os filtros iguaizinhos? Como é que pode, gente? Vamos botar para a capital da cerâmica para descobrir. Vamos lá, Flávio. Produzir filtro de barro é uma tarefa das mais complicadas. São várias etapas que precisam ser respeitadas para garantir a qualidade final. E aí surgem alguns exemplos, como o Sr. Sebastião, que todos os dias enche 50 carriolas de barro. Outro exemplo é o Sr. Aparecido, que há quase 40 anos atua no torno, moldando a matéria-prima. Um trabalho impecável de um verdadeiro artista do barro. Pelas mãos do Aparecido surgem as duas peças que formam o filtro de barro. O pé e a cabeça. Basicamente as partes de cima e de baixo que se encaixam perfeitamente. Com esse tempo todo de trabalho no torno, você já tem uma prática que é sensacional, né? Tem, tem uma boa experiência já. O que você faz aí no torno? Tudo, todas as peças que tem que fazer, eu faço. Não precisa fazer já? Já, filtro, vaso, o que for preciso, moringa, o que tiver, faz na cerâmica, eu faço. O que é o segredo aí para fazer um trabalho bem feito aqui no torno? Eu acho que é dedicar, né? A dedicação, aprendendo. Daí, vai com o tempo, você vai fazendo, você faz todas as peças. Mas não é fácil começar não, né? Não, fácil não é não. Como é que era no começo? Ah, não, você nem consegue centrar a pelota, nada. Vai abrir, quebra. Vai muito, faz de ano, uns dois, três anos. Agora, o senhor tem alguma noção de quantas peças você faz por dia aí no torno? Umas 300 peças. É bastante? Bastante. Do torno do aparecido, as peças ainda precisam de um acabamento em outros tornos, até que elas descansam por cinco dias para irem ao forno. Bom, depois de todos esses processos que vocês acabaram de ver, as peças do filtro ficam aqui dentro, do forno, por até 40 horas, em uma temperatura que vai chegar a aproximadamente 800 graus. Quando as peças do filtro saem do forno, já estão com uma tonalidade avermelhada. Aí entram em cena as equipes de pintura e embalagem. Todo o processo, do barro ao filtro pronto, dura cerca de três semanas. Mas isso ainda depende das condições climáticas. Um dia, vamos supor, que quando é a época de frio, época de chuva, o processo atrasa aí de mais de 15 dias do normal. Então a gente tem um processo hoje de 21, de 20 a 25 dias, vai para 30, até 40 dias numa época de chuva, né? Porque a gente não tem o calor, né? O Ramiro, além de pintar os filtros, é também um consumidor desta água. Ah, com certeza, né? Melhor água que tem para se beber. Pois é, diz que a água do filtro de barro é a melhor que tem, é mesmo? Nossa, com certeza. A gente vende muito por causa disso mesmo. Porque o filtro é bom mesmo. Todas estas etapas produzem o tipo de filtro mais eficiente do mundo. Lembram do senhor Elias? Pois é, ele diz ser a prova viva de que esta água realmente faz milagres. O filtro de barro do Brasil é o melhor sistema de purificar a água. Por quê? Porque ele goteja, ele pinga devagar as velas com carvão ativado, quer dizer, tudo isso aí protege, tira até o cloro da água. Você toma água pura, toma água pura. Gente, vou falar uma coisa para vocês. É bom mesmo, vou tomar mais. Estou com sede. Depois de suar tanto, agora é a hora da recompensa do repórter. Ó. Tchau.